Segundos para a liberação das tropas. Içar velas! Tropas liberadas! Sem problema! Vamos! Pronto para retirar. Eu sei muito bem o que estou fazendo. O inimigo foi eliminado. Tem certeza de que pode ter medo ou invocador? Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Não esquecer de fazer o que você está fazendo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 6 Tchau. E você tem cara de mal? Eu gosto disso. Você é meu amigo. Continua, Yana. Nada de ficar convencido. Nada de ficar convencido. Nada de ficar convencido. E sarvelas. Sem problema. Killing spray inimiga. O inimigo foi eliminado. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um aliado foi eliminado. Nada de ficar convencido. Nada de ficar convencido. Nada de ficar convencido. Double kill. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. E são velas. Sem problema. Eu tenho muito bem o que estou fazendo. E aí? Não. 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 Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. Sua equipe destruiu o mundo. Você tem cara de mal. Um aliado foi eliminado. 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 O inimigo foi eliminado. Neutralizado. Neutralizado. O inimigo foi eliminado. Estou procurando o inimigo. 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 Eu sei muito bem o que estou fazendo. Um aliado foi eliminado. 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 E o inimigo foi eliminado. Nada de ficar convencido. Sem problema. Velocidade. Eu sei muito bem o que eu faço. Meio de ficar. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. A sua equipe destruiu. Segura o inimigo foi eliminado. A sua equipe destruiu. E ai sua equipe destruiu o ineditor Sua equipe destruiu o ineditor Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Continuando. Nada de ficar convencente. Içar velas. É todo seu. Sem problema. Neutralizado. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Eu sei o que aconteceu. Acha? 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 Você sabe que não tem um vocador? Acha? Estou com um bom pressentimento quanto a isso Estou com um bom pressentimento Estou com um bom pressentimento Estou com um bom pressentimento Estou com um bom pressentimento